No vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês quais são os 5 melhores atletas das Olimpíadas de 2021 E se você entrou nesse vídeo pra descobrir quais são os atletas que mais saíram bem Já vai deixando o seu like aqui embaixo, porque o like funciona como é que faz esse irmão muito pra mim Com um like um segundo dia se você gostou ou se você não gostou do vídeo e pode trazer mais vídeos nesse estilo E também se inscreva nesse canal, porque nesse canal você é um vídeo toda segunda, quarta, sexta e sete horas da noite Um vídeo mais diferenciado do que outro, eu tenho certeza que você vai curtir demais, demais, demais Então, bora para a atilação e bora para o vídeo, porque como já disse, esses são vídeos mais dinâmicos Então, só bora Bora gente, primeiro item que se imprimiu na nossa lista, que no quadro é o jogador Daniel Alves da Seleção Brasileira No futebol O lateral da Seleção Brasileira conquistou uma longa carreira, impressionantes 41 títulos Incluindo duas Copas Américas, três Ligas dos Campeões na Europa e três Mundiais de Clube jogando no Barcelona Um dos veteranos do time Brasil, com 38 anos, Daniel Alves, é disparado o mais seguido no Instagram Entre os atletas olímpicos que foram a Tóquio São mais de 32,6 milhões de fãs que o acompanham diariamente nas suas redes sociais Bora gente, para o segundo atleta brasileiro que eu sei pegar aqui para a nossa lista E no caso, ele se chama Gabriel Medina do Surf O bicampeão mundial de 9,2 milhões de seguidores Ele já era um dos atletas mais seguidos nas redes sociais antes das Olimpíadas Graças aos seus outros títulos no esporte e amigos famosos Como a cantora Anitta e além do casamento com a modelo Yasmin Brunetti Eu particularmente nem conheço ela, eu também nem sei o Gabriel Medina porque curto muito esses assuntos aí Uma das principais promessas de medalhas para o Brasil Medina ficou em quarto lugar na terça-feira, dia 27 do sete Após perder a disputa pelo bronze para um australiano Owen Wright Bora gente, para o terceiro atleta que eu sei pegar aí para a nossa lista Que no caso é uma atleta inclusive Chamado Raissa Leal Do skate A menina imperatriz do Maranhão Apareceu pela sua primeira vez para o grande público em 2015 Quando viralizou ao fazer manobras difíceis Usando vestido azul de fata Além de ser a mais jovem da equipe brasileira em Tóquio 2021 Agora é também melhor a lista de prata no skate A segunda atleta olímpica brasileira mais seguida no Instagram Com mais de 5,9 milhões de pessoas acompanhando as fotos e vídeos compartilhados diariamente Bora gente, para a quarta e penúltima atleta que eu sei pegar aí para a nossa lista Que ela se chama Letícia Buffoni, também do skate O bronze entre os atletas brasileiros mais seguidos no Instagram É de outra skatista Letícia Buffoni Porque até a data que foi publicado esse vídeo Ela tinha 3,9 milhões de seguidores no Instagram A Paulista de 28 anos que coleciona feitos Como ser a maior medalhista da história Do torneio X-Game Com 6 ouros Era uma das maiores esperanças do pódio Mas infelizmente não se classificou para a final da prova do straight Bora gente, para o quinto jogador que se pede para a nossa lista Que no caso ele é Richardson Não sei como se pronuncia Do futebol O atacante de 24 alas acumula 3,7 milhões de seguidores Ele é um estreante Em Olimpíadas e visto como uma das principais promessas do esporte E já no primeiro jogo da seleção brasileira em Tóquio Marcou 3 gols contra a Alemanha O placar final foi 4x2 para o Brasil Gente, como eu disse no começo Já vai deixar o seu like aqui embaixo Porque o like funciona uma espécie do irmão aqui pra mim Com o like com o segundo dia Se você gostou ou se você não gostou do vídeo E posso trazer mais vídeos nesse estilo E também se inscreva nesse canal Porque nesse canal vai ser vídeo Da segunda, quarta, sexta, sete horas da noite Um vídeo mais diferenciado do que o outro Eu tenho certeza que você vai curtir demais, demais, demais Assista os próximos vídeos que você vai curtir bem legais E vocês vão curtir bastante Valeu, falou e até mais Fui